A lutadora de Maitai, Gabriela Camilo, mais conhecida como Índia Brava, tem 30 anos, nasceu em Porto Velho e vem se destacando nacionalmente na arte marcial. Este foi um ano de muitas conquistas no esporte, segundo ela. É o salto positivo, né? Afinal, agora do ano a gente perdeu apenas para a melhor do Brasil, né? A número um. Mas a gente trabalha, trabalha duro para isso, né? Pode vir ou não vir a vitória. A galera realmente conheceu quem é a Índia Brava. Então tá aqui, ó, uns desses, né? Desse ano. Mas ali também, do início do ano, essa aqui também. Na verdade, foram bastante conquistas, né? A atleta disputou três lutas nacionais, vencendo duas. Índia Brava disputa na categoria 57 quilos. Falando em disputas e títulos, ela destaca as mais marcantes da carreira. O GP 57 quilos, né? Que foram selecionadas as melhores do Brasil, no qual eu tive a honra de compor, representar o Norte. Cheguei na final, infelizmente não trouxe a vitória, mas foi algo que marcou bastante a minha carreira até o momento. Você ficou entre as melhores. Sim, fiquei entre as melhores. Nesse GP eu sou a segunda. Parando o parâmetro para ver, eu sou a número um do Norte e a quinta do ranking no nível nacional. Bom, tem muito troféu, tem muito título, mas tem algum que é o queridinho que você fala assim, ah, esse aqui me marcou? Tem, tem sim. É esse aqui. É o do Attack Fight. Tanto é que até coloquei ele, mudurei ele, tudo certinho. Esse daqui foi o que, onde o Índia Brava realmente ficou conhecida nacionalmente, que fixou mesmo. E que a gente retorna nos ringues ano que vem. Esse aqui é o xodó. A lutadora começou no Maitai há sete anos e tem três anos de carreira profissional. Já participou de competições nacionais e acumula cerca de 20 títulos. E no ano que vem, tem mais competições pela frente. A gente começa o ano de 2024 lutando no Attack Fight, né? No dia 9 de março, o Attack Fight é o maior evento de um Maitai televisionado pelo Canal Combate, né? E as nossas expectativas são as melhores possíveis para 2024. Para competições fora do Estado, Índia conta que recebe apoio do governo do Estado, mas está na expectativa de conseguir patrocinadores para investir em sua carreira. Nessa última, a gente conseguiu uma passagem através do pessoal da Seja o Céu. Lógico, tem todo... você tem que criar um ofício, tudo, todo um projeto para você conseguir. É fácil? Não é. Nada é fácil, né? Então, geralmente, a gente sempre conta mais com ajudas desconhecidas, pessoal empresário, tudo, que apoia, que vê o nosso trabalho e ajuda a gente. Inclusive, quem quiser ajudar, tem um Pix, tem um telefone para contar. Sim, pode entrar em contato com a gente pelo direct também, no meu, no Índia Brava, no celular também. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, o Canal Chique TV aqui no YouTube.